Poison me, poison me, poison me Carro importado, vinte e quartaro cromado Colete da Oakley, rorneteiro, passa acelerado Um cano, um cano estrondando igual trovão O peso do malote traz ousade e ostentação Vem que hoje é festa, último volume e som Nós tem Black, label, Red Bull, na taça Xandom Com a fara e blade que estremece até o chão As novinhas de luxo gostam, a meme é de ostentação Primeira dama de luxo, bilionária Sonho de toda princesa viver na ostentação Ter o brilho do uou, ser a deusa do patrão Então vale, então vale Idade chefe, bilionário maquinata Me diz que nunca sonhou Ser da firma milionária Tem mais de cinco mulheres Ao mesmo tempo na cão Tu quer ser minha bandida Minha primeira dama Anda sempre no luxo Naquele top modelo Rainha da ostentação Dona de todo dinheiro Carro importado Vinte e quatro aro cromado Colete da ocler, horneteiro Passa acelerado Um cano, um cano, estrondando igual trovão O peso do malote traz ousade e ostentação Vem que hoje é festa, último volume e som Nós tem Black, label, Red Bull, na taça Xandom Com a fara e blade que estremece até o chão As novinhas de luxo gostam, a meme é de ostentação Primeira dama de luxo Milionária Sonho de toda princesa Viver na ostentação Ter o brilho do uou Será deusado e patrão Então vale Idade chefe Milionário maquinata Me diz que nunca sonhou Ser da firma milionária Tem mais de cinco mulheres Ao mesmo tempo na cão Tu quer ser minha bandida Minha primeira dama Anda sempre no uso Naquele top modelo Rainha da ostentação Dona de todo dinheiro